Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o FilmTour, vamos continuar aqui nossa série de abrir baús no Clash Royale Hoje a gente vai abrir 9 baús junto com o meu pai Isso aí, vamos ver se vai dar uma partidinha, vai lá, vai abrindo os baús pra gente Acho que eu vou abrir o grátis O grátis, vamos ver 74 de ouro 2 de gemas 1 bola de fogo 9 espíritos de gelo Muito bem, próximo Vamos abrir outro grátis 78 1 mini P.E.K.K.A 9 cavaleiros E era isso Agora vamos abrir 1 de prata 1 de prata 64 de ouro 1 arete de batalha 9 goleiros 9 goleiros 9 goleiros Isso, vamos abrir outro de prata também A gente tem um gigante pra abrir Uhum 68 de ouro 1 torre de bombas 9 gigante real Isso aí Agora tem o do desafio, da coroa, de ouro, gigante e do clã Acho que vão de ouro Vamos abrir o de ouro pra ver o que tem dentro Vai vir 179 de ouro Muito bem 4 canhões 9 cavaleiros 9 cavaleiros 16 arqueiras 3 foguetes Muito bem Agora vamos abrir o do clã Vamos abrir o do clã Devagarinho Mais ver tudo Vai vir Nossa Nossa, 1.200 Uhum 37 de bárbaro gelite 8 golems de gelo 59 morteiros 82 servos 82 servos Ah, bastante 12 cabanas de goblins E... Ah, o dragãozinho Bebê dragão A gente não ganhou nenhuma carta boa Nem nova ainda Tomara que aquele baú gigante traga alguma coisa Tem do desafio, ó Desafio Não, da coroa Da coroa? Tá, vamos ver da coroa Deixar o do gigante por último 471 de ouro 2 gemas 2 gemas 11 servos 45 arqueiras E 7 valquírias Uma valquíria é boa E... Uma mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Agora vamos abrir do desafio Que a gente quer Que eu fiz o desafio grátis Deu 5 vitórias E 3 derrotas Vamos ver o que a gente vai ganhar Vamos ganhar 480 de ouro Vai ser bastante de ouro dessa vez 4 espírito de gelo E... 11 golems Por último 2 golems de gelo Muito bem, agora o baú gigante Vamos lá, vai devagarinho aí pra tela acompanhar Aí, vamos ver O que será que vai vir Será que vai vir Olha 670 de ouro 4 golems de gelo 4 golems de gelo Nossa, como a gente ganha golems de gelo Olha, uma fúria Olha, uma fúria Ó, tá bom, uma fúria boa 180 teslas 48 teslas E 41 foguetes Isso aí, tá bom, né? É Vamos jogar uma partidinha 2 contra 2 pra ver? Aham Bota ali no 2, vamos ver com quem a gente vai jogar Vamos escolher um... Um outro deck teu Não, não deixa isso aí Se a gente tem mais chancezinha Ele é um bom deck de 2 contra 2 Bota a partida rápida Vamos ver se vai aparecer alguém 1... Deu Beleza Vamos lá Arena 7 Vamos jogar junto com o Game World Olha, tem 3 lendárias Vamos mandar um joinha Vamos lá Vinhando com a mão ruim Vamos lançar o balão de cara aqui Pra ver se ele vai dar alguma resposta Lembrando que a gente tá jogando em dupla, né? A gente tem que dar o suporte pra ele também Uhum Mas aqui a gente larga uma fúria no nosso balão E deixa ele ir A gente tá sendo atacado Mas ainda estamos defendendo bem Mas olha aqui, ó Estamos atacando sozinho do outro lado Beleza Já tomamos uma torre dele Ganhamos Já tomamos uma torrezinha deles Beleza Isso aí, estamos com um suporte bom aqui Cadê a montaninha na torre? Isso aí Ok Vamos botar aqui a nossa fornalha aqui na frente Pra dar uns portezinhos Com nossos... Nossos cavaleiros Nossos arqueiros Beleza Agora vamos deixar... Recarregar o Ki O chakra É O chakra É, vamos lá Deixar quieto, nós estamos na vantagem Vou mandar um balão pra ela pra cima E... Levamos Beleza Beleza Mais uma torre na mão Agora é mais proteger Vamos lançar nosso mago aqui pra proteger Vai tomar um dano ali da valquíria dos goblins O principal dano é do balão que eu não quero tomar Pra mim é mago Tomaram uma torre nossa Tá bom, tá bom Estamos grande ainda A gente não pode perder a segunda Vamos calmar aqui que nós estamos bem ainda Ó Esse aqui Ataca a distância Vou botar o valquíria pra cima dele Pra nós ganhar um tempo Falta um minuto e dezesseis ainda Nós estamos bem Pra ele botar os esqueletos Pra morrer Vamos botar aqui, ó Os espíritos junto com o cavaleiro Pra dar um gás pra ele Aqui, beleza Vamos proteger nosso cavaleirinho aqui Ó, vou botar fúria pra cima deles Ele lançou... Como é que é o nome desse aí? É o mineiro O mineiro é bom Beleza Estamos grande ainda Vamos lançar o maguinho do outro lado Pra dar um suporte ali pra você Como é que é o... O corredor É o corredor Vai valquíria Dá um gás ali Agora... Ganhamos Já era Caiu a casa, Bache Valeu Como é que é o nome do nosso amigo mesmo? É Game World Beleza, Game World Deu a força pra gente Ganhamos um baú de prata Dezesseis ouro E três coroas ali pro negócio dos clãs Uhum Então tá pessoal Abrimos nove baús Jogamos uma partidinha dupla aí Vencemos É O que o pessoal tem que fazer pra ter mais vídeo de clãs que vai aí? Deixa seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários É muito importante, dá aquela força pro canal Se inscreve no canal que estão comentando os vídeos que são tudo parceirão E até a próxima Tchau tchau Beijo Fala galera que curte o canal do Retrogames BR Tchau 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 Tchau